salve rapaziada antes começar o vídeo segue nós lá no instagram e quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike só mandar por lá tamo junto eu tô em oração com você e eu confio em deus que você vai ter mais ainda contato mais gente mais as coisas tudo vai dar certo pra você confiando em deus tá que eu espero tá é o que eu sonho que você tem mais uma coisa tá e eu joga esse dólar carro cheio da marona ela desce na ponte ela joga pouco de couro não mancha de história não não autodidata é meu fogo sempre aprendendo a fazer tudo do meu lado tá um nego blu na frente ele é um couro quem pega essa bitch ela quer se metama tá na cama do dólar e ela quer muito mais tudo pra doida pai te satisfaz né nega e eu trouxe esses cams já bolei na vó avisei pra família só volta amanhã a gente ela pede ela quer prazer é diva tá doida ela é simbalcê e eu sou o mais é só tio da minha quebrada por isso eles mandam meu nome negros e cê quer saber como eu faço direito e é olha o brilho do paté essa peguei foi do beflat meu mano tem o faro do que é quer love só ligar minha gatela gemma minha bad bitch é fan number one eles querem o segredo da fama corta 7 chaves toda minha grana e eu guardo no bolso da calça essas notas nego e ela só gosta de me dar no pelo e esses caras querem saber o meu segredo e eu jogue esse dólar as gaucheta amarola eu ela desce na pique ela joga banco de couro não manchar de fim eu jogue esse dólar as gaucheta amarola eu ela desce na pique ela joga banco de couro não manchar de fim Eu, joga esse dólar, calcheiro, tamarola Olha lá, desce na paca, ela joga Pouco de couro, não macho de rosa Eu, joga esse dólar, calcheiro, tamarola Olha lá, desce na paca, ela joga Pouco de couro, não macho de rosa Beijo pra você, filhinho colo E boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você E boa sorte pra você